Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar para vocês os trabalhos que eu fiz aqui, tá bom? E olha, hoje, hoje rendeu, viu? Gente, eu trabalhei demais hoje, graças a Deus, graças ao bom Deus. Eu já de manhã faço uma oração e peço a Deus que me ajude, me abençoe. E hoje meu marido desceu para Joinville e daí o serviço rende mais, porque daí a comida é só eu, vou lá e esquento no micro-ondas, é rapidinho. E só comi e já voltei a trabalhar. E olha, fiz tanta coisa. Esses pneus eu acabei de pintar eles e eu estou tirando lá do jardim, eles estão com o substrato bem baixinho, é o fileirão das hortências lá. Nossa, como é melhor! Ai, como que eu não pensei isso antes? Eu tiro eles e viro eles do avesso, ó. Tenho mais dois aqui na carriola, ó, para mim virar do avesso e daí eu lavo eles, né? E pinto aqui numa mesinha, uma mesinha velha que eu tenho aqui, que é para fazer cimento, fazer acabamento de cimento e... E agora eu estou pintando os pneus. E olha, deixa eu mostrar para você. Ó, esses vasos aqui eu mostrei num vídeo passado, né, com as minhas Mauna. Ó, estão aí bonitões. E olha, esses quatro vasos ali, ó, é tudo vasinho bem velho, exceto um ali que era um baldinho de limpeza, só que ele furou e virou vaso. É o que está com a bordinha ali. Mas olha, esses aqui, ó, tudo vasinho que estavam se quebrando na verada. Eu cortei direitinho com a tesoura, aquela verada toda quebrada. E pintei eles. Eu tenho essa cor. Eu só fiz isso também, gente. Eu não ia comprar uma tinta nova, porque eu não sei se ele vai durar muito tempo. Mas eu acho que sim, eles estão pintadinhos, ó. E como eu tenho essa tinta, então eu estou aproveitando, né? E olha, ficou bonitinho. Ficou bem fofinho. Eu pus eles aqui. E daí, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu fiz hoje também. Esse tonel aí é milho. Meu marido compra de um vizinho aqui. Aí ele deixa, tá fechado, tá cheio de milho aí. Milho pras galinhas. E olha, eu pintei esses três pneus aqui hoje também. E plantei esse aqui, ó. Esses dois aqui eu já tinha plantado outro dia. E olha a mão. Pense na mão da pessoa. E, ó, esse cantinho aqui. Cantinho não, né? A verada da cerca, ó. Tá vendo ali? Olha. Olha, a onze hora. Agora tá toda fechadinha. Mas outro dia ela tava, de manhã, ela tava abertinha. Tinha a rosinha do sol. Eu acho que ela vai fechar. Ela já tá brotando. E olha, tudo de rodela de pneu, ó. A calícia fragans, ó. Tudo tapadinho, ó. Fica show, né? Mas esse aí não foi o que eu fiz hoje. Deixa eu mostrar pra você o que que eu fiz hoje. Então, aqui eu plantei essa aqui que eu não sei o nome. Esse aqui foi a Marlene que me deu uma muda. E, ó, daí eu fiz um pneu só dela. Tirei aonde tinha tudo. E essa coitada dessa loia tava, acho que, um mês ali nas britas arrancadas. Porque eu não tinha tempo de... Eu queria plantar ela num pneu e... Só agora que eu consegui. Olha só. Ela tá jururu, mas ela vai. Isso aí é forte. E aqui é aquele... Abacaxi roxo, não sei. Mas eu achei que ficou tão bonitinho. Esse roxinho com o amarelinho do pneu. E eu só tenho esse ali. Aí, o que eu tinha, tinha naqueles vasos ali que eu mostrei pra você ali, que eu plantei as maúna. E aí, ó, ontem eu fiz esse... Um reboco de cimento aqui, ó, que tinha só uma casquinha. Era um vaso de papelão que eu tinha feito há anos lá em Joinville. E ele soltou o papelão. Daí ficou só a casquinha de dentro de cimento. Daí eu reforcei com cimento por fora e já pintei. Olha, aí pintei esses dois aqui também, ó. Tudo vasinho velho lá. É um pote de água sanitária verde. Pintei também. Esse aqui pintei hoje também. Pintei essa floreira. E aqui, ó, pintei essa outra floreira aqui. Que essa floreira aqui, ela tinha se quebrado tudo há bastante tempo. Ela tinha... Lá em Joinville, bem antes da gente mudar pra chácara, que ela tava toda quebrada. Daí eu remendei ela com cimento. Consegui remendar, só que eu ainda não tinha pintado. Hoje eu pintei... Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa... Essa orquídea. Olha só, que gracinha. Tá aqui num tronquinho, ó. Eu pendurei ela aqui no cerco. É, tá engatando ali. Deixa ela ali. Olha só. Eu não sei o nome dessa orquídea. Opa, não tava mostrando. Eu não sei o nome. É uma mini, mini orquídea, né? Mas olha, que bonitinha. Tá aqui num tronquinho. Olha, uma gracinha. E por aqui... Por aqui tá assim, olha só. E eu não vou nem pausar. Vamos lá na frente. Caminhando comigo. Que eu vou mostrar pra você. Aqui também, olha só. Aqui, esse balde aqui eu tinha... Nem lembro o que eu tinha aí, olha. Também eu plantei esse ficus. Esse ficus tava naquele spot que vem de garden. Aquele spot todo molengo. Não tem? Aí eu plantei nesse balde... Balde não, é um vaso. Esse aqui é um vaso. Ele tava todo desbotado, feio e horroroso. Aí pintei, lavei ele, pintei. E plantei esse ficus aí, olha. E... Esse aí eu plantei ontem. Aí deixa eu mostrar aqui pra você. O que mais que eu fiz aqui. Ó, aqui já é de tarde, olha. Olha só. Ó, se ele não botasse essa caminhonete na garagem, gente. Ah, na varanda. Se ele colocasse lá na garagem. Olha só, a varanda tá meio suja. Porque eu tô focada no meu serviço hoje. Eu teria esse lugar aqui, ó. Olha, olha o varandão que eu tenho aqui, ó. Aí, mas ele... Ai, ele não se mexe em guardar aquela caminhonete. Na garagem. A garagem tá pronta e ele não guarda lá. Pois é, desse jeito. Deixa eu mostrar aqui pra você. Mais o que que eu fiz. É... Esse aqui eu fiz ontem. Olha só. Essas letizia... Olha, o fundo delas tava aqui, ó. Tava aqui o fundo da terra. O substrato baixou, tava aqui. Tava aparecendo a raiz dessas aqui. E as que tavam aqui, tavam tudo estiolada. Tem alguma ali que eu... Não, não é. Essa ali é uma brotinha. Mas eu peguei tudo... Letizia de outro lugar. E enchi de substrato e plantei de novo. Então, ficou assim, ó. A morangueira. A morangueira com as letizia, ó. Olha só. Bem fofinha, né? Ficou assim. Deixa eu mostrar mais o que que eu fiz. Eu vou lá mostrar a bacia. Eu ainda tenho... Ainda tenho suculentas aí, ó. Olha só. Aí, cortada no chão. Porque essas bacias, eu tô mudando tudo o substrato delas. É um substrato lá do mato. Só que é uma terra que eu cavei profunda. Uma terra socada, socada. Uma terra preta. Mas, nossa. Tá horrível a terra. Socadona. Olha só. Tão pedindo água. Daqui a pouco eu vou regar elas. E aqui... Ah, plantei aqui, ó. Olha, plantei essa jade aqui nesse vazinho. O vazinho tá todo sujo que eu ainda não tive tempo de lavar. Aí, essa floreirinha aqui, eu plantei esse... Esse sedum aqui, Shangri-La. Acho que é o Shangri-La, né? E aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é o chocolate. E aí, ali, ó. Aí, plantei essas maunas aqui também. E aqui, essas duas bacias estão com substrato bem soltinho, bem bom. Aí, aquelas lá, tudo eu tenho que mudar. Então, eu vou cortando, vou tirando, vou plantando em outro lugar. Pra mim... Pra mim, é... Ir mudando substrato. E também, agora, acabou a minha perlita. Eu preciso comprar perlita. E... Acabou. Ah, e fiz essa floreirinha aqui, ó. Só do Nus Balmeriano. Que eu acho esse... Esse sedum aqui é a coisa mais linda. E a floração dele, então. É linda. Claro, não vai ficar aqui. Eu pus aqui, mas é... Eu preciso achar um lugar pras floreirinhas. Olha que lindo. E aqui, ó. Tá o Lenopetalon do rosa. Ali eu mostrei o Lenopetalon chocolate. Esse aqui é do rosa. Tá bem feinho, ó. E aqui é os tronquinhos do Sedum Shangri-La. É Shangri-La, né? Isso. Sedum Shangri-La. Variegata. Ele nem tá variegata. Ele perdeu a variegação. Não sei por quê. Mas ele é variegata. Aí aqui eu plantei mais algumas coisas. Olha. Aqui eu tirei lá do trenzinho, o Sempervivo. Mudei aqui os maiores e os menorzinhos. Pus lá de volta. Plantei lá de volta. Replantei esse aqui que tava horrível. O Sedum Aurora. Aí aqui, ó. Eu plantei esse... Só se eu ver a plaquinha lá, porque penso que eu me lembro. Não me lembro. Eu decapitei pra fazer mudinhas. Eu tenho bem pouquinho dele. É um Sedum. E esse aqui é um Sedum. E esse aqui é o... Essa daqui é a Mayalen, ó. Também tirei mudinha. Fiz esse vazinho e aqui. Então é isso, ó. Fiz aqui, ó. Plantei essa suculenta ali. Plantei essa outra ali. Eu tirei dos bacião, que os bacião cresceram bastante. Aí plantei essa Barombold aqui. Plantei essa daqui. Ó. Essas aqui. Tudo eu plantei. Isso que eu tinha plantado outro dia. Aí plantei, olha. Fiz todas essas... Replantei todas essas latinhas aí, ó. Latinha de sardinha. Replantei todas elas. Plantei esse aqui. Vamos ver. Eu vou lhe mostrar pra vocês a bacia. A bacia, a nova bacia que eu fiz. Eu tenho vídeo aqui dessa bancada. Quando eu organizei e replantei as plantinhas nela. Meu Deus. A minha mão tá grudando tudo aqui no cabinho do... Que tá o suporte do celular. De tinta. Por aqui. Aqui eu já andei tirando uma plantinha daqui, ó. Porque elas crescem, né. Aí a gente coloca tudo junto. Mas depois tem que tirar. Aqui também eu já tirei plantinha. Tirei umas três ou quatro daqui, ó. Porque elas cresceram, ó. Aqui também eu já tirei. E olha só. É tudo gibiflora. É claro que vai sair mais. E essa aqui é a bacia. Pintei essa bacia também. Fiz. Acabei de fazer ela ontem. Eu acabei de aumentar um pouquinho. Porque ela tinha ficado muito baixinha. Mesmo assim ainda ficou mais baixa que essa aqui, ó. Mas não dá nada. Não é pra vender. É pra mim mesmo. Então ontem eu acabei de fazer ela de cimento. E hoje eu pintei. E já plantei, ó. Aí plantei essas bichinhas que estavam tudo decapitadas ali na brita. Essas perles que eu decapitei, eu tirei de um vaso ali. Que ela encheu de muda. Deu haste floral no centro. Daí ela deu bastante muda. E plantei essas menininhas aqui, ó. A Lucy V. Ó. É claro que também tá tudo meio provisório, né. Porque... Porque a gente planta tudo junto, né. Mas depois tem que tirar. Então, meus queridos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. E você que tá chegando novo, olha. Se inscreve aí no canal, tá bom? Se inscreve e me acompanha aí. Não esquece de deixar um joinha, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.